Eu fui o seu doivo sincero e fiel Você foi a dona dos carinhos meus Mas foi ingrata, fingida e cruel Me deu o desprezo sem dizer adeus Mandei fazer uma cruz da aliança E eu lhe dei como prova de amor Nela eu vejo brilhar a esperança De me livrar deste mundo de dor Sei que amanhã você vai se casar Não poderei ver o seu casamento Quando estivermos perto do altar Estarei partindo naquele momento Eu não desejo amar mais ninguém No meu sofrimento eu vou morrer Quero que outro não tenha também A desilusão que você deu pra mim Peço que apague da sua lembrança Este que tanto um dia lhe quis E com a cruz que eu fiz da aliança Eu vou rezar pra você ser feliz Sei que amanhã você vai se casar Não poderei ver o seu casamento Quando estivermos perto do altar Estarei partindo naquele momento